Sejam bem-vindos ao Atual Assuz TV. Estamos no Estádio Municipal Jacimo Correia para a 10ª edição do Torneio Infantil de Futebol do Clube Inómico Alenço. Uma homenagem a Fernando Octavia Rua. Como é que está a decorrer a 10ª edição do Torneio Infantil de Futebol do Clube Inómico Alenço? Felizmente muito bem. Está a superar todas as nossas melhores expectativas. A 10ª edição do torneio mais antigo que se realiza nos Açores que o Inómico Alenço organiza. Na cerimónia de abertura tivemos uma mudura humana fantástica e as equipas estão todas com boa disposição, com enorme divertimento e todos os objetivos que nós tínhamos delineados para este torneio estão amplamente alcançados. Uma grande afirmância de equipas. Sim, nós nessa 10ª edição homenageamos Fernando Octavia Rua que foi um dos mais distintos dirigentes que passou pelo Clube Inómico Alenço e nós tínhamos que estar à altura do nosso patrono. E em relação ao ano anterior, nós aumentamos o número de equipas de 12 para 16, o número de dias de torneio de 2 para 3 e nós temos 16 equipas e 7 de fora de São Miguel, o que nos obriga a uma logística bastante grande, mas vale o esforço, está de parabéns ao futebol jovem nos Açores. Este torneio tem um sentido especial para si, uma vez que o seu pai Fernando Octavia Rua deu o homenageado? É evidente que sim, não há dúvida, eu fui resistindo a que o meu pai fosse um dos homenageados, mas entendi que de facto era injusto da minha parte manter essa posição, porque de facto ele merecia, porque ele deu muito a este clube e de facto é uma questão que muito me sensibiliza, quer a mim, quer a minha família, mas por outro lado também me sinto satisfeito ao sentir-nos satisfeitos, porque ele tem tido continuadores neste clube, os filhos, os netos, tudo isso tem continuado a colaborar com este clube. Isto diz bem o espírito que reina no clube Aniá Micalense, em que é fundamental que haja continuadores para que um clube que está quase a fazer sete e cinco anos possa perdurar no tempo e ganhando cada vez maior credibilidade, maior prestígio, o que é importante. Acho que o meu pai foi uma grande figura do Aniá Micalense, infelizmente partiu cedo, mas eu acompanhei a época de glória do Aniá Micalense, nomeadamente a época de 1961-62, em que foi extraordinário, e para mim é um orgulho imenso. Estou muito agradavelmente surpreendido com a organização extraordinária que este clube tem e que consegue um torneio. Eu tenho falado com várias comitivas que têm chegado à ilha e estão muito surpreendidas, agradavelmente, com a organização deste torneio. Legenda Adriana Zanotto Como é que está a decorrer essa experiência no torneio de futebol infantil do Clube do Aniá Micalense? Desportivamente tem sido um encontro bastante importante para nós, para nós melhorarmos os nossos índices competitivos. Nós temos necessidade de ter este tipo de competição, onde somos expostos a outro tipo de desafios aos nossos jovens jogadores. Para nós tem sido fantástico. É um torneio que fica marcado? Claramente, claramente fica marcado pelas dificuldades que encontramos, pelas oportunidades que temos de melhorar, e também a nível social, então, não há palavras. Temos sido muito bem recebidos. Toda a gente ao redor do torneio do Clube do Clube do Aniá Micalense nos tem recebido muito bem. Temos passeado pela cidade de Ponta Delgada. Amanhã teremos a oportunidade de visitar o resto da ilha. Para nós, socialmente, é algo fantástico. A organização do torneio está muito boa, quer ao nível da alimentação, os horários estão a ser cumpridos dos jogos, os horários do transporte, para nós, para todas as equipas, estão a ser cumpridos. O nível competitivo das equipas também é bom. Está a ser cumprido tudo de forma muito boa. É um torneio que fica marcado? É um torneio, pela nossa parte, sempre que surgiu o convite, fica marcado já todos os anos, surgir o convite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto